A situação do autor da vítima do idoso, ela acabou sendo apurada pela DECRIM, que é uma delegacia especializada nossa aqui, em razão de uma denúncia que informava que o casal estava explorando o idoso financeiramente. Essa denúncia é do ano passado e essa investigação foi apurada por essa delegacia e concluída no mês de abril. Segundo o próprio Jonas, relator lá na investigação, ele possuía um relacionamento em segredo com o idoso, porque ele seria casado, casado inclusive com a vítima, e que ele teria sido motorista dele há cerca de 20 anos. Desde então ele passou a conviver, morar junto com esse idoso, e era esse idoso quem atualmente sustentava eles, inclusive ela era contratada dele, ela recebeu uma quantia de mil reais por mês para fazer algumas faxinas na residência. A gente, pelas informações dela, ela informa que não morava lá, mas os relatos próprios dos vizinhos e do autor dizem que ela continuava residindo lá, nesse apartamento com o idoso e com o autor. Na delegacia, quando ela foi entrevistada na delegacia especializada, ela omitiu essa informação, pedindo até que por causa do histórico de violência doméstica tivesse alguma medida protetiva em seu favor e acabou retomando o seu relacionamento com o autor por um motivo que a Henrique se conhece.